Boa noite, meu nome é Gustavo Seba Pereira, eu sou mais um dos cirurgiões, nós fundamos a equipe do Rio de Janeiro e essa, o Rio de Janeiro falou, nós fazemos essa reunião, está fazendo 19 anos, na verdade a ideia da gente estar filmando hoje até para colocar na internet para as pessoas que nem sempre é fácil vir aqui, mas a gente já ouviu uma série de perguntas aqui, acho que todas as perguntas possíveis esses anos todos, mas sempre tem alguma surpresa, então nesse momento, assim, nós abrimos para perguntas, se a gente tiver alguém que é operado, que queira responder, aí então a gente dá oportunidade, então, fiquem à vontade, a primeira, a primeira é sempre mais difícil, alguém levantar a mão primeiro aí, mas, mas vamos lá, fala, lá atrás. A pergunta é sobre, não sei se dá para ouvir aí, mas a pergunta é sobre a diferença de eslivre para bypass. A diferença básica de eslivre para bypass é que eslivre é só restritiva e bypass é restritiva mais malabsortiva, então, além da restrição de volume, você vai ter uma restrição, você vai ter uma dificuldade também de absorver uma série de coisas. Com isso, com essa forma mista de agir, de restrição mais malabsorção, você vai acabar tendo uma perda de peso um pouco maior e em termos de resolução de doença tem alguma diferença, especialmente em resolução de diabetes tem um pouco de diferença. Em termos de porcentagem, vamos colocar, assim, algo próximo de 35% a 40% do peso inicial com bypass e algo próximo de 30% com eslivre, mais ou menos isso. Eslivre tem algumas características e talvez uma das mais relevantes, para que a gente não indique mais eslivre, é que ela causa refluxo gastroesofágico com bastante frequência. Então, quem já tem azia, quem tem queimação, a gente tem uma tendência a não indicar muito. Então, essa talvez seja uma outra característica importante. Por isso que a gente não faz mais. Por isso que não é o que a gente mais faz. A decisão de qual técnica vai usar? A decisão de qual técnica vai usar é médico, paciente e equipe. É uma coisa que a gente resolve baseado no que a nutricionista vai me dar de informação, no que você vai me dar de informação e no que a gente pode colocar de melhor. Nunca vai ser imposto. Nunca vai ser imposto. Mas a gente coloca sempre os prós e os contras de cada uma, especialmente no caso clínico específico de uma pessoa. A gente coloca essa pessoa, talvez, na melhor posição que a gente pensa que é a melhor posição. Mas, novamente, o Dr. Gilmar falou, as técnicas... O bypass é antigo, o sleeve é mais novo. As indicações, o que acontece depois, tudo está sendo estudado há muito tempo. Cada ano tem uma novidade, então a gente vai aprendendo a cada ano e a gente vai tentando colocar para cada paciente a melhor técnica. Que é o desafio, desde o início da cirurgia bariátrica, que é o desafio que todo mundo discute em todos os encontros, congressos, que paciente e qual técnica. A gente tenta, baseado no que a gente conhece, no que a gente tem de informação, baseado na informação que recebe do paciente na consulta e na equipe multidisciplinar, a gente tenta acertar sempre. Acho que a maioria das vezes a gente acerta. A minha maior dúvida é sobre medicação, sobre antibiótico, vitamina. Como que é feito isso? De quanto a cirurgia? A gente vai poder tomar algo? Muito bem. A dúvida é sobre... Eu estou repetindo para vocês ouvirem também lá no fundo. A dúvida é sobre medicação, se pode tomar depois ou não, com antibiótico, analgésico, vitamina, etc. Então, vamos começar. E remédio normal. Então, vamos tentar selecionar. Então, primeiro, vitamina. Vitamina, habitualmente, você vai tomar sempre. Então, depois da cirurgia, a tendência é que a gente prescreva vitamina sempre. Então, você vai continuar a tomar. Pode tomar sem problema nenhum. Remédio para dor, analgésico, antibiótico, o que for, pode tomar sempre também, independente da técnica. Existe uma tendência da gente acreditar que, nas técnicas que têm mala absorção, a absorção é diferente. Então, não existe nada que prove que um remédio ou outro seja mais ou menos absorvido. E a única recomendação que a gente faz é que, por motivo, exclusivamente por motivo de segurança, que os anticoncepcionais sejam adequados à cirurgia. Então, seja em dose ou preferencialmente que seja feita a contracepção com o DIU, com o hormônio, que é a melhor maneira para quem faz cirurgia bariátrica, porque a gente não sabe o que vai acontecer direito com a absorção de anticoncepcional. Pode ser que seja... Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que não seja efetivo. Alguém levantou a mão e perdi. Não? Outra coisa. Remédio que a gente já toma sempre, depois da cirurgia. Tiroide, hipertensivo, remédio para diabetes, isso tudo continua tomando. E a recomendação é que, como vai mudar o peso, vai mudar a absorção, vai mudar o metabolismo, é que já marque com o endócrino e com o cardiologista, quem cuida dessa parte, desses remédios, já marque daqui uns 15 dias, 20 dias, não deixa passar muito. Por exemplo, antipertensivo, a tendência é diminuir rápido. Remédio para diabetes, a tendência é diminuir rápido. Então, já marca já que vai poder tomar, mas provavelmente não vai precisar tanto. Tá? Fala. Ok, bom, a pergunta é quanto tempo volta a atividade normal, atividade física, trabalho, etc. Existem duas partes, a cirurgia interfere em duas partes do pós-operatório. A primeira é quando a cirurgia é aberta, que aí você tem que fazer um repouso por conta da cicatrização. Isso hoje é a exceção da exceção, nós não fazemos cirurgia aberta há muito tempo. Então, isso não tem muito problema com cicatrização de parede abdominal. A outra coisa é que você vai, logo depois da cirurgia, a quantidade de energia que você vai ingerir é muito pequena. É água, chá, caldinho. Durante algumas semanas, três, quatro semanas, você vai ter uma quantidade de energia muito pequena. Então, dependendo da sua rotina, dependendo do seu trabalho ou do que você pretende fazer, talvez você não consiga fazer tão cedo. Em termos de recuperação física, talvez, depende do trabalho, vamos supor que você seja, trabalhe em casa com computador e tal, você consegue voltar com uma semana tranquilo. Se você precisa pegar ônibus, andar um tempão, ficar sentado, chacoalhando e tal, talvez com três semanas, quatro semanas. Em termos de atividade física, atividade física a gente recomenda já no dia da cirurgia. Operamos hoje cedo, o paciente chegou no quarto, passou aquela tontura de pós-operatório, pós-anestesia, já está caminhando. Então, o paciente que eu operei hoje cedo, já passei agora tarde, já está no corredor lá, carregando o seu soro para lá e para cá, e já é considerada atividade física. Amanhã vai embora, em casa já começa a caminhar pelo menos uns 10 minutos por dia e vai aumentando gradativamente, de maneira que, mais ou menos em torno de um mês, está andando 40 minutos por dia. Que é uma grande atividade física para quem era obeso até pouco tempo. Em termos de academia, todo mundo pensa na atividade física como academia. Na verdade, não é academia. Atividade física é um monte de outras coisas. Academia talvez seja num segundo momento, mas se quiser já pensar na matrícula da academia, programa para um mês depois da cirurgia, 40 dias, que aí você vai ter tranquilidade para ir para a academia sem risco. Fala. Quem usou balão e está voltando a engordar? Eu acho o seguinte, eu acho que balão é para quem não tem indicação para cirurgia. Que por algum motivo não quer operar. Então, balão tem indicação bastante restrita, no meu ver. Quem tem indicação para cirurgia, o melhor é a cirurgia. Ou seja, se tem o peso, se tem a comorbidade, se tem aqueles critérios, o melhor é a cirurgia. O balão funciona? Funciona. Até um certo limite e para algumas pessoas. Mas, novamente, para quem tem indicação de cirurgia, a melhor indicação é a cirurgia. O fato de estar com o balão e engordar é um marcador ruim de resultado para qualquer tratamento. No momento que eu estava com o balão, está muito tranquilo. Ah, depois do balão tirou e começou a engordar, é o que acontece mesmo. É o que acontece. Então, balão... A melhor indicação para quem tem o peso, quem tem o IMC e tudo de cirurgia, é a cirurgia mesmo. O balão é quando a condição clínica não permite, quando... sei lá... Quando não quer operar, não tem medo de operar, aí coloca o balão. Mas é uma opção à parte, é uma segunda opção, o balão, nesses casos. O balão serve bem para quem está um pouco acima do peso, ou para quem está extremamente acima do peso, que vai operar. Então, coloca o balão para perder um pouco do peso, para operar um pouco mais leve. 250 quilos, para operar com 200, uma coisa assim. Complicações da cirurgia? Então, vamos lá. As complicações podem ser desde as mais simples até as mais complexas. Vamos começar das mais simples. Infecção da ferida. Então, quanto maior a ferida, maior a infecção. Na laparoscopia, é difícil que tenha infecção, que tenha complicação de ferida. Trombose venosa, que qualquer paciente obeso, em qualquer procedimento, pode ter trombose. Se esse trombo se deslocar e soltar e chegar no pulmão, em algum ponto, pode ser uma embolia pulmonar, que dependendo do vaso que pega, pode ser, dependendo da veia que pega, pode ser uma embolia grande ou pequena, pode ter sintoma ou não, pode precisar de intervenção ou não. Complicações relacionadas à cirurgia, ao estômago, à estrutura do estômago, abrir uma estrutura, ter uma fístula, precisar reoperar, pode acontecer. Todas essas complicações somadas, elas são tão pequenas que elas não justificam deixar de operar. Então, um número bastante interessante é assim, que eu acho que ninguém perguntou, chance de morrer. Ninguém perguntou, né? Está todo mundo preocupado, mas ninguém pergunta. Sempre está todo mundo preocupado com chance de morrer, mas ninguém pergunta. Então, a chance de morrer numa cirurgia dessa, hoje, com a evolução da cirurgia, ela é algo próximo de 0,2%. 0,1%, 0,2%, é muito pouca, é muito pequena. No entanto, juntando complicações, etc., a chance de morrer, ela é, apesar de ser 0,1%, 0,2%, apesar disso, ela é algo próximo de 15 a 20 vezes menor do que morrer sem cirurgia. Ou seja, mesmo com as complicações, mesmo com esse índice de mortalidade, mesmo assim, a cirurgia se indica. Só por estar 20 vezes mais segura do que não operar, já se justifica. Então, mesmo quem teve complicações, diz que vale a pena. Aliás, se tiver alguém que aconteceu isso que queira falar... Não, pergunta. Bom, a pergunta é que ouviu falar de uma moça que teve trombose no intestino. É uma complicação que a gente nem coloca na lista, porque é super rara. É uma coisa bem fora do padrão, isso. Mas trombose pode acontecer. O mais frequente nas pernas é em veias periféricas, veias de membros inferiores, mas pode acontecer também. É super raro, muito grave. Nos últimos 4 mil pacientes, não tivemos nenhuma. Fala. A ingestão de vitaminas? Boa pergunta. Uma das receios que todo mundo tem depois da cirurgia é que tem que tomar vitamina pra sempre. Aí fica, poxa vida, vou operar, mas tem que tomar remédio pra sempre. Uma maneira pessimista de pensar é assim, vou ter que tomar remédio pra sempre. A outra maneira que eu acho muito mais interessante é, vou trocar todos os meus remédios por som comprimidinho de vitaminas. Então eu prefiro pensar assim, precisa tomar pra sempre? Especialmente no bypass, não existe nenhum estudo que mostre que tomando ou não faz muita diferença. O que a gente sabe é, em teoria, faz diferença. Você precisa repor menos no futuro. E a vitamina é uma vitamina simples, qualquer farmácia do mundo inteiro tem. É um polivitamínico, não tem grande problema. Se no bypass e no sleeve tem que tomar, provavelmente, pela mesma teoria que justifica tomar no bypass, talvez não precise tomar no sleeve. Mas, como eu não vou esperar 20 anos pra saber o resultado, então vamos tomar também. Ou seja, vou tomar. Fala. Não existe nenhuma evidência de que perder peso traga vantagem na cirurgia, exceto pra aqueles pacientes que têm um exame mostrando esteatose hepática, infiltração gordurosa no fígado, muito grande. Que aí, então, perder 10% do peso faz diferença na parte técnica da cirurgia, porque o fígado fica mais fácil de, tecnicamente, de manipular pra lá e pra cá. Existem equipes que usam esse sistema de ter que perder peso. Por que que usa isso? Porque, provavelmente, existem vários motivos, mas um dos motivos que eu entendo como sendo justificável é que já se mostrou que o melhor sinal de que a cirurgia vai dar certo é o paciente que perde peso antes da cirurgia. Ou seja, aquele que perde peso com orientação nutricional, ele vai ter um resultado melhor no bypass, na cirurgia bariátrica. Então, não é necessário, não é fundamental, mas naqueles pacientes que são ou muito pesados ou então que têm um ultrassom mostrando uma esteatose importante, a gente pede que perca um pouco. Não é obrigatório, ninguém vai te deixar de operar por causa disso, mas é mais fácil pra todo mundo. Você perde um pouco. Fala. Corte? Não tem corte? Não. A pergunta é sobre o tamanho do corte. Não tem tamanho. São... A gente... 99% das vezes usam 5 furinhos, 5 incisões pequenas de 1 centímetro. 1,2 centímetros. Então, são 5 incisões... Não aparece. Não aparece. Em termos de estética... Em termos de estética, sim. O que vai acontecer é que vai sobrar bastante pele. Esse talvez seja o maior problema estético que você vai ter. Isso não tem jeito. Você tem um continente grande, um conteúdo que esvazia. Então, não tem muita saída. Ah, mas se for pra academia, melhora? Talvez melhore, dá um pouco mais de tonicidade e tal, mas pra encher todo aquele continente, você tem que virar Mr. Universo, né? É. Ajuda. A academia ajuda, mas não resolve 100%. Se o paciente tem, por exemplo, uma hérnia na barriga, é melhor fazer a cirurgia da perna, primeiro, depois, porque a paciente tem hérnia na barriga? Pra quem tem hérnia na barriga, o que que faz antes? Olha, depende do local, do tamanho, do tipo de hérnia, que motivo foi, mas, no geral, e não aceite isso como uma indicação pra você, mas, no geral, quem tem hérnia, a gente faz a cirurgia bariátrica antes, emagrece, e aí, depois da cirurgia da hérnia, passa a ser mais fácil. O que acontece, quando não se faz isso, é que corrige a hérnia, por conta da obesidade, a hérnia tem uma chance maior de voltar. Então, o ideal é que você emagreça antes, depois corrija a hérnia. E aí, eventualmente, você pode até corrigir a hérnia, junto com a plástica que vai fazer. Quantas horas dura a cirurgia bariátrica? Olha, a cirurgia bariátrica já durou 3 horas, 3 horas e meia. Hoje, a gente vai melhorando, né? Graças a Deus, a gente vai melhorando. A cirurgia hoje demora 45 minutos, uma coisa assim. Fica mais tempo. Põe na sala, prepara tudo, anestesia, depois tira da sala. O tempo de sala é 2 horas, 2 horas e meia, mas o tempo de cirurgia é 45, 50 minutos. Fala. Por que é normal retirar a visícola depois de um tempo? Existem dois pensamentos. Antigamente, se pensava que todo mundo que opera faz cirurgia bariátrica, depois tem mais pedra na visícola. Há uns anos atrás, teve um estudo grande, inglês, que mostrou que, na verdade, o que acontecia é que, como os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, eles fazem ultrassom com mais frequência, achava-se mais pedra na visícola. Então, se mostrou que não tinha diferença. Honestamente, não sei hoje se tem mais diferença ou não. Se tiver, existem algumas teorias em relação à absorção de colesterol e tal, que fazem formar mais pedra. honestamente, não sei se forma mais ou não. Não sei. Quem já tem, continua. A pedra vai ficar aí. Ah, você disse que opera junto? Ah, desculpa. Pode ser feita junto a cirurgia. O que acontece é que a gente, em geral, tem que fazer mais incisões e a cirurgia da visícola em pacientes obesos é um pouco mais trabalhosa do que em pacientes magros. A preferência nossa, a preferência é fazer em dois tempos. Faz a bariátrica, emagrece, mais pra frente faz a visícola. Se a gente faz a visícola antes, a gente está correndo um risco da cirurgia da visícola no obeso, enquanto está obeso ser um pouco mais difícil, sangra um pouco mais. E se a gente está fazendo depois, a gente está correndo um outro risco, que é dessa pedra inflamar e tudo nesse meio tempo enquanto não faz a cirurgia. Eu, particularmente, prefiro correr o risco de fazer a cirurgia da visícola depois. Prefiro, é mais fácil, é uma cirurgia que demora três vezes menos. Métodos contraceptivos. Se uma pessoa seja laqueada, já toma melhor? Ah, não. Se laqueada não tem preocupação nenhuma. Isso é pra quem toma remédio. Pra quem toma remédio, quem toma anticoncepcional, a melhor maneira, se não existir nenhuma contradicação, isso o ginecologista vai dizer, mas a melhor maneira de fazer a contracepção é com o DIU com hormônio. É. É o DIU com hormônio. Essa é a melhor maneira porque evita sangramento, evita contracepção, então tem... Mas se você já tem a laqueadura, então não tem muito sentido fazer nenhuma contracepção. No caso da gente, por aqui, você está falando de refluxo. Isso é um dos subjuntos que eles fazem uma reclamação do seu refluxo. Isso. Não. A pergunta é pra quem tem refluxo, alguns cirurgiões pra quem tem refluxo fazem sleeve com a reparação da hérnia. O refluxo, ele não necessariamente vem de hérnia. Reparar a hérnia não necessariamente resolve refluxo. Em quem não tem hérnia? Não existe nenhuma evidência de que essa junção das duas coisas traz alguma melhora. O que existe de evidência é que na hora que você faz a cirurgia de hérnia, você acaba tendo que deixar por conta disso um estômago um pouco maior e aí, então, você não faz o sleeve como tem que ser feito. Então, é, faz um sleeve meio... Então, não existe evidência científica de que isso se justifica. Então, eu não acho que você vai fazer uma cirurgia que não é a melhor e aí, para corrigir a indicação de não ser a melhor ou então, tem alguns que só sabem fazer sleeve, então, para corrigir aquilo que eu não sei fazer, então, acrescenta uma outra coisa que não é recomendada. Não acho. Por outro lado, bypass trata refluxo. Então, para quem tem refluxo, para quem tem refluxo e quem tem refluxo sabe o tanto que isso pode ser socialmente impeditivo, assim, limitante, para quem tem refluxo, é melhor pensar em bypass do que ficar fazendo mandracarias aí. Alguém levantou a mão aqui? Isso. Se existe alguma contraindicação para quem faz tratamento psiquiátrico ou depressão? Existe. Para quem teve internação recente por motivo psiquiátrico, não é hora de operar. Quando faz algum tratamento, especialmente que exija muita medicação, o psiquiatra tem que estar inserido no sistema para poder dar a sua opinião, se está na hora ou não de fazer. Se pode ajustar a medicação, porque a absorção de uma série de medicações tem que ser ajustada. Por conta da mala absorção, a dose de algumas medicações tem que ser ajustada. então se o psiquiatra assumir que dá para fazer isso, que o paciente está estável e que a medicação a gente consegue resolver e principalmente que aquela depressão ou aquele tratamento que está fazendo tem a ver com excesso de peso e muita gente tem depressão relacionada ao excesso de peso e muitas vezes quando sofre, quando perde peso diminui o sofrimento da depressão, então nesse caso talvez seja mais uma indicação até. Então, especialmente para quem faz tratamento psiquiátrico a gente insere o psiquiatra no preparo e ouve a opinião dele. Doutor, depois da cirurgia, quanto tempo depois da cirurgia a gente pode fazer uma plástica e é liberado para fazer o procedimento? A pergunta é quanto tempo depois da cirurgia a gente pode fazer plástica? O tempo de perda de peso é entre 12 e 18 meses estabiliza a perda de peso. Você perde bastante no início e depois vai diminuindo a perda até uma hora que estabiliza e esse período é em torno de 12 a 18 meses. Então, não tem sentido a gente indicar a plástica ou a gente pensar em fazer plástica antes que você não perdeu. Então, você perde 20 quilos e tem mais 20 para perder e não tem por que fazer plástica agora porque aí depois tem que fazer outra. Então, a gente costuma fazer uma avaliação em torno de um ano um ano e meio com exames e tal estando tudo em ordem e já está naquela perda de peso estabilizada, então a gente recomenda para plástica. Antes disso, aguenta um pouco, vai passar, vai melhorar, vai chegar a hora, vai chegar a hora. mas é uma pergunta interessante porque é frequente, a gente recebe no consultório um paciente que sai hoje do hospital, a semana que vem vai lá fazer uma revisão e já fala, e aí, e o cirurgião plástico, quando que eu posso ir? Não, dá um tempinho, espera um pouco, fala. Boa pergunta, em relação à gravidez, o que a cirurgia bariátrica tem a ver com o planejamento de gravidez? Mulheres obesas têm um risco maior de gestação, são gestações de mais risco, para a mãe e para a criança. A recomendação é a mesma, mais ou menos a mesma da cirurgia plástica, que você pare de perder peso para depois engravidar. Já tivemos pacientes, mas veja, é uma recomendação teórica isso, isso é, nós não sabemos muito bem se vai fazer muita diferença engravidar com três meses, com um ano, o que a gente sabe é que em termos de tranquilidade, de segurança na gravidez, pacientes magras se comportam melhor. Então, em torno de um ano, um ano e meio, pode começar pensar na gestação, que vai ser uma gestação tranquila. Aliás, de muito menos risco do que na obesidade. O único reforço para quem vai, para as mulheres que pretendem operar, é que assim que engravidar, ou então, se estiver fazendo algum tratamento e tal, naquele momento que começar a pensar em engravidar, façam exames de rotina, de vitamina, ferro, cálcio e tal, para ver se está em ordem. Se precisar repor alguma coisa, a gente já faz a reposição junto com a obstetra de alguma coisa que precise para poder ter um início de gestação tranquilo. Se não engravidar sem planejar, soube que está grávida, faz isso. Fala. Pode acontecer de fazer a cirurgia por vídeo e ter que abrir? Pode acontecer. Raríssimo, mas pode acontecer. Em que situação isso pode acontecer? Em algum sangramento que não seja possível resolver com a videolaparoscopia. Eventualmente, em pacientes que tenham tido várias cirurgias, ou que tenham tido quadros inflamatórios importantes, ou pancreatite importante, e que a aderência seja muito importante. A aderência, toda vez que você inflama, você causa cicatriz. Então, por exemplo, um paciente que teve pancreatite. Teve recentemente uma moça com pancreatite que inflamou muito o estômago, estava completamente cicatrizado junto com o pâncreas, com outros órgãos. E aí, então, são situações que podem acontecer de fazer uma incisão, de ter que abrir. a internação 95% das vezes de um dia para o outro. Ou, máximo dois dias, vai. Se operar hoje à tarde, talvez não te dê alta amanhã, dê na quarta. Tá? No máximo dois dias. Fala. Depressão? pós cirurgia. Depressão? Depressão? Não. A pergunta é sobre depressão pós-cirurgia. A cirurgia, no tratamento da obesidade, a cirurgia, talvez, obviamente, que é o momento central, porque é o momento mais estresse e tal. No entanto, o mais importante de tudo não é a cirurgia. Nós entendemos, nossa equipe, entendemos que o mais importante é o que a equipe vai fazer na sua cabeça. É o que a equipe vai fazer de mudar e o quanto que vai tornar isso rotina. se a gente levar um paciente para cirurgia que não esteja pronto para ser operado, pronto para ter aquela restrição ou para trocar a parte ruim da obesidade pelas restrições e tal, talvez a gente cause uma depressão. Mas se o paciente estiver bem preparado, tiver feito um preparo com o nutricionismo com o psicólogo de maneira adequada, não é algo que a gente vê. eu não conseguiria me lembrar de ninguém rapidamente que teve depressão. Não que não tenha, possivelmente tem, provavelmente deve ter, mas nunca foi relacionado à cirurgia, foi relacionado a alguma outra coisa. Agora, a cirurgia, a gente entende a obesidade como uma forma de adicção, uma forma de uma doença de comportamento. e às vezes a gente tira, se não faz o tratamento adequado, se não faz o preparo adequado, a gente tira a comida e a gente pode transferir essa adicção para outra coisa. Então, nós temos, estamos cansados de ouvir histórias na internet de bebida, de adicção por compra, de, enfim, de uma série de outras coisas que pode, de droga, de outras coisas que podem acontecer. Nós temos um paciente que eu sempre lembro que foi a melhor adicção que teve, que ele era adicto, virou adicto por exercício. Então, faz tempo que ele não aparece lá, mas uns 15 anos que ele operou, ele operou em março, em maio, em dezembro ele correu uma São Silvestre, depois virou maratonista. E aí um dia ele me falou assim, doutor, me ligou, doutor, tem algum problema com a fazer abdominal? Eu falei, não, não tem nenhum problema. Ah, bom, porque a minha série aumentou para 800 por dia, eu queria saber se eu ia ter problema. então exercício dá para fazer, né? Mas é isso, paciente bem preparado não é para ter problema. Pode falar. Se o plano de saúde cobre a cirurgia plástica, o plano de saúde ele tem a obrigação de cobrir cirurgias plásticas reparadoras. O que é estético, não, o que é reparador, sim. Habitualmente, o que sobra de reparadora da cirurgia bariátrica, habitualmente, desculpa, o que sobra de resultado da cirurgia bariátrica, habitualmente, leva uma cirurgia reparadora. Habitualmente. Tem gente que tem um avental pequenininho, não serve para reparador. Tem gente que forma aquele aventalzão que fica lá no joelho. Esse vai para reparador. Agora, quem determina o que é estético, o que é reparadora, são normas estabelecidas em geral pela Agência Nacional de Saúde ou, às vezes, especificamente pelo convênio, uma coisa que não seja geral, assim, nacional, é o convênio que resolve. Então, difícil a gente prever porque eu não sei o que vai acontecer depois que se operar. Então, tem gente que quer fazer o braço, mas a barriga não incomoda. Tem gente que quer fazer a mama, ou outros querem fazer a perna. Então, é difícil a gente saber se para você incomoda, se o convênio vai entender como reparadora. Fala. É, pois é. Eles determinam o que é reparadora e o que é estética. É. Eu pratico o meu braço como eu faço a perna de e está bastante sóbrio. Mas, para eles, o meu pai é reparadora, estética. É. É. Perguntas. Nós vamos encerrar em cinco minutos. Ninguém gosta de andar por essa região aqui muito tarde, né? Tudo certo? Sem dúvidas. Muito bem. Eminguém gosta de andar por essa região não. Feliz. Amém. Obrigado.